Música Um cantinho final Ela chamou uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corpo Vado redentor que lindo Quero a vida sempre assim Como seca puxa Via teu Aparcada Veja o chão Que o que era Tristinho Tias cresce Teste mundo Não encontrar Achei e conheci Por que felicidade Meu amor T mytho TIA En convento Treca Música TIA En button TIA TIA Amém. 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 Amém.